Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estão na descrição do vídeo. Caso gostem do conteúdo, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder acompanhar os nossos lançamentos. A Akiris está com vaga de Technical Game Designer para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Buscam por um profissional comprometido com a qualidade do produto, que possua experiência em desenvolvimento de jogos para celular e profundo conhecimento da Unity, sendo responsável pela criação de personagens emocionantes e bem equilibrados. Além disso, também ajudará a otimizar os processos de criação de conteúdo do estúdio. A Gamers Club está com vaga de Engenheiro de Software para atuar de maneira remota. Nessa vaga, o profissional vai implementar automação de testes visando manutenção, ampliação e performance. Vai ajudar na elaboração e manutenção de uma suíte de testes automatizados e entregar soluções de impacto e com grande valor, trabalhando em colaboração com a equipe de produto para propor ideias e soluções que reflitam a necessidade da comunidade. A Árvore Immersive está com vaga de Senior Network Developer para atuar em São Paulo, Capital. Nessa vaga, o profissional vai trabalhar com lobby, matchmaking, scoreboards e todos os serviços relacionados à experiência, atuando em estreita colaboração com a equipe para criar, integrar e testar códigos multiplayer. Além disso, também vai trabalhar no fluxo de dados analíticos em tempo real e no armazenamento de dados persistentes para garantir sua consistência. A Wildlife Studios está com vaga de Senior Product Manager para atuar em São Paulo, Capital. Procuram uma pessoa que será responsável por consolidar e executar a visão do jogo ao longo do ciclo de desenvolvimento, usando dados e senso de negócio preciso para melhorar o desempenho do projeto. A Razer está com vaga de Customer Service Specialist para atuar em São Paulo, Capital. O profissional dessa vaga vai responder a ticket de clientes e resolver seus problemas, construindo um relacionamento forte. Para isso, buscam alguém capaz de analisar e relatar claramente as evoluções dos casos para poder resolver os problemas rapidamente e garantir que as situações não se agravem. A Árvore Immersive está com vaga de Narrative Designer para atuar em São Paulo, Capital. Buscam um profissional para projetar os elementos narrativos das experiências do estúdio e para defender a história dentro do processo de desenvolvimento, sendo responsável por garantir que as interações e as narrativas funcionem perfeitamente, considerando as particularidades de cada projeto e como a história vai se relacionar com o usuário. A Nuvem está com vaga de Sales Acquisition Analyst para atuar no Rio de Janeiro. O profissional dessa vaga terá o foco em ajudar na busca por novos conteúdos, principalmente prospectando novos editores, jogos e empreendimentos comerciais para PC, mobile e web. Além disso, terá a tarefa de auxiliar a equipe na integração de novas parcerias, coletar dados de engajamento de leads para ajudar a otimizar os esforços de argumento de venda, coordenar a implementação e configuração de uma pipeline de aquisição de conteúdo e revisar contratos em processo de redlining. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos de vagas de emprego. Sejam também o Twitter do Vagas BR, que são os nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. E caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho